Olá galera, estou começando mais um vídeo aqui pra vocês Só que o vídeo é de frio frio, meu amigo gravou pra vocês Só que ele é ruim demais, igual eu sou E bora lá pro vídeo, bora até a próxima Já estou caindo aqui em Bima Só que não vou deixar meus caros Vou deixar meus caros Vou deixar meu caro Vou deixar meu caro Rápido não Vou dar uma piscada Eu não sei que vai ser uma piscada Eu só sei que vai ser uma piscada Vou dar uma piscada Agora vai ter cara aqui Vai ter cara Eu não gosto desse É necessário Eu aplico Eu estava kasihvam Eu acho que ele me diga Eu só quero... Eu vou te ver Eu não vou te ver Eu não vou ver não posso deixar que essa luz aí eu disse vou ficar vendo a gente já tem o cara ali só pode matar o cara por ali tá bem ali a gente quase olhando minha balinha e não, não quero gravar vídeo